Muito boa noite irmãos e irmãs queridas, é com muita alegria que estamos aqui na oportunidade de comemorarmos juntos os 34 anos deste grupo Maria de Nazaré, que em 1982 começava as suas abençoadas atividades, para nós é uma grande alegria, parabenizamos o nosso querido de Baldinho, Luiz Antônio, Isabel, todos os colaboradores da casa, pelo aniversário ilustre que tanto engrandece o movimento espírita da região e também do Brasil. Nós escolhemos para falar este tema, a vida extraterrestre, segundo a obra de Allan Kardec e Chico Xavier, justamente porque ele é um tema muito pouco estudado, não é? É um tema que, inclusive, nós nos surpreendemos de encontrar uma certa resistência das casas espíritas, do movimento espírita, no sentido de abordá-lo. E isso mostra também a coragem de Allan Kardec, o codificador, uma vez que há 160 anos atrás, quase, em 1856, 57, ele já procurava entender sobre o assunto, ele já pesquisava sobre o assunto. Então nós vamos ver o assunto sobre a abordagem de Jesus, a abordagem de Kardec, na codificação espírita, a abordagem de Emmanuel, Emmanuel em nome dos Espíritos que escreveram através de Chico Xavier e o que o próprio Chico Xavier tinha a dizer. O que este assunto tem a ver, portanto, com o Espiritismo? Nós sabemos que o Espiritismo tem uma série de princípios básicos. No total são 14 princípios básicos, não é? Espírito, Deus, Espírito, Matéria, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados é um dos 14 princípios básicos da doutrina dos Espíritos. Por que não, portanto, estudá-la? Pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios fundamentais da doutrina dos Espíritos. E ele já era lembrado por Jesus. Lá no capítulo 14, versículo 2 do Evangelho de João, nós vamos ver João transcrevendo um dizer do Cristo, que é exatamente este, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Jesus de Nazaré, portanto, já se referindo às múltiplas moradas na casa do pai, naquela ocasião não tinha condição das pessoas da terra entenderem o que Jesus estava dizendo. Não se conhecia sobre a Via Láctea, sobre o universo, a multiplicidade das galáxias, dos mundos, dos sistemas solares, nada disso. Era preciso que o tempo amadurecesse o conhecimento da humanidade, e hoje sim nós podemos entender o que Jesus queria dizer com isso. E Allan Kardec, portanto, vai dizer, vai escolher este tema como um dos princípios básicos de nossa doutrina dos Espíritos. A pluralidade dos mundos habitados. E esse camaradinho aqui, quem conhece ele? Esse camaradinho aqui vai ampliar e muito o entendimento que o próprio Kardec nos trouxe sobre esse tema, através de sua, não somente de sua psicografia, através de diversos Espíritos que escreveram sobre o assunto através dele, a começar de sua mãe, Maria de São João de Deus, de Humberto de Campos, de André Luiz, de Emmanuel, todos esses Espíritos escreveram sobre a vida extraterrestre, a pluralidade dos mundos habitados através de Chico Xavier. E ele não é qualquer pessoa não, né gente? Olha só, há 15 dias atrás nós fizemos esse slide, dizendo que ele tinha publicado 497 livros até hoje. 497, esse slide já está desatualizado, porque lá em Goiânia, no nono encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, foi lançada mais uma obra, então são 498 livros. Quem de nós pode, em sã consciência, levantar a mão, dizendo que conhece todos esses livros? Ninguém, né? Nem eu próprio, nem de Valdinho, nem de Antônio. Por mais que a gente estude, a gente vai sempre descobrir coisas novas na obra de Chico. Agora eu vou provocar vocês. Algum de vocês tem uma fotografia com o extraterrestre? Hein? Quem tem aí uma fotografia com o extraterrestre? Pois eu tenho, eu tenho, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Vocês não acham que ele é um extraterrestre? Vocês acham que esse homem é do mundo, gente? Da Terra? Esse homem não é da Terra. Não é? Ele esteve na Terra, mas Chico não é da Terra. O Chico trouxe uma visão espiritual, uma ampliação da compreensão das potencialidades humanas, desdobradas quase que a centenas, aos milênios, não é? Muito além de nós, seres humanos comunzinhos, não é? Ele está muito à frente do tempo. E eu creio, sinceramente, que ele veio de outras plagas. Para isto, para escrever-nos, para ampliar o nosso entendimento, para trazer conhecimento, trazer esclarecimento, através da sua mediunidade, uma mediunidade gloriosa, uma mediunidade crística, um verdadeiro canal direto da espiritualidade superior para nós outros aqui na Terra, para que nós pudéssemos ter acesso ao quê? ao conhecimento que vertia dos planos mais altos. E aqui estão alguns livros, sobre os quais nós vamos falar hoje, trazendo conhecimentos dos planos mais altos dentro deste tema, a vida extraterrestre, ou a pluralidade dos mundos habitados, não é? Mas antes disso, acho que eu pulei aqui para... Vamos voltar aqui nos livros, né? Então são os livros, A Caminho da Luz, de Emmanuel, Justiça Divina, também de Emmanuel, Renúncia, de Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, O Consolador, de Emmanuel, e Cartas de uma Morta, de sua mãezinha, Maria de São João de Deus. Livros também, o livro que fizemos com a doutora Marlene, não será em 2012. Lá, em 1971, esse camarada teve a coragem, ele foi a primeira autoridade religiosa do mundo que teve coragem, num programa nacional de rádio e televisão dos diários associados, na TV Tupi de São Paulo, Canal 4, em 1971, a sumir de público, sem o menor constrangimento, que existem civilizações extraterrestres. É a primeira autoridade religiosa do mundo a assumi-lo de público. E ele vai dizer, no programa Pinga Fogo, e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará, para nós todos, um futuro imenso diante do universo. Mais adiante, ele completa. Nós vamos ouvi-lo aqui. Eu estou apenas antecipando as frases que eu quero destacar. E ele completa. Nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único planeta, o único mundo criado por Deus. Chico Xavier disse isso no programa Pinga Fogo. Vamos pedir um pouco de licença aqui para ouvi-lo, falando esses trechos que eu acabei de mencionar. de licença aqui. O som. O som. Deixa eu voltar um pouco. Vamos voltar aqui. A gente vai contar com civilizações de outros planetas ao outro lado. A gente vai contar com civilizações de outros planetas. Estamos recebendo a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada uma informação para a nossa estimada entrevistadora que falei sobre a nova era, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da lua. Então diz o nosso Orlando que está presente, que quando o cristal em Colombo era mudado pelas coisas europeias, pediu socorro para descobrir o caminho mais fácil para as vidas. Muita gente considerou o problema dele como absolutamente inútil para a unidade de si, que a vida era uma despreza, absolutamente inógua e que iria pesar demasiadamente um orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o Ortonio de Fernando e Isabel ou o irmão Soberano de Castelo. Eduardo, que é o Ortonio de Santa Santa. Mas, nós todos sabemos, desde os 5 séculos quase, o ar de 4 séculos, a importância do perigo. Então nós nos podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo na lua para Há pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso contínuo, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, um aumento de proporções imensas e não na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estupas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e, provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio, usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na glória da Lua para a construção desses retutos da ciência terrestre e, provavelmente, a água será fornecida pelo próprio sol e margem. Então, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia e, então, vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte do caminho universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem o envelheciamos, como o nosso Senhor antes disse, há muitas moradas na Cava do Betão. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos todos, a tranquilidade de todos, com respeito de todos, com agregação máxima pela ciência, para que nós possamos adquirir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que o remoto, se nós fizermos por merecer. Extraordinário, né, gente? Se nós fizermos por merecer, Chico Xavier, se nós fizermos por merecer. Foi justamente baseado no que ele nos disse no programa Pinga Fogo e depois de conversas particulares conosco que nós fizemos esse documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, que também se baseia no livro e no DVD que fizemos em conjunto com a do querida e saudosa doutora Marlene Nobre, cujo título é Não Será em 2012, porque na época se falava que o mundo ia acabar no dia 21 de dezembro de 2012, né? E isso não vai acontecer, o mundo se transforma. Depois foi feito, também baseado nessas informações, o documentário em DVD, data limite segundo Chico Xavier e recentemente, o ano passado, o livro contando como que isso tudo veio à tona. Qual que é o tema principal deste assunto todo que nós estamos conversando? É a transição planetária. É justamente os desafios que todos nós estamos enfrentando hoje neste processo chamado transição planetária da Terra, do nosso mundo terrestre, que ela está saindo do período de expiações e de provas e ingressando no período de regeneração. E essa transição toda durará 300 anos. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, Sinal dos Tempos, vai dizer que os espíritos dizem a ele que a transição planetária havia começado 100 anos antes da codificação espírita. Portanto, 1757. E o Chico vai responder no livro Plantão de Respostas, a respeito do final do processo de transição planetária, ele vai responder e dizer Emmanuel afirma que a Terra será o mundo regenerado em 2057. Portanto, é um período de 300 anos, um período conturbado, que todos nós conhecemos muito bem, que estamos dentro dele e estamos vivendo essas transformações todas que estão sob as nossas cabeças e debaixo dos nossos pés. Tirando a nossa tranquilidade, nosso comodismo, nos convocando ao trabalho com Cristo, nos convocando à renovação íntima e a renovação de nossos caminhos para Deus. Allan Kardec, no capítulo 18, deste mesmo livro citado, A Gênese, ele vai dizer, anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo a Jesus, pois foi lícito dizer que ela, ou seja, a transição planetária, se assinalaria. Ele cita quatro fenômenos, por fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos e, por último, eu vou fazer menção mais aqui, sinais do céu. Sinais do céu. Allan Kardec escreveu isso no capítulo 18 de A Gênese. A transição planetária iria ser caracterizada por sinais no céu. O que que é isso senão os avistamentos que se espalharam pelo mundo, avistamentos dos chamados objetos voadores não identificados, ovnis em português ou ufos em inglês, a partir dos fenômenos ocorridos na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, em 1947. Tudo isso tem uma razão de ser. Mas vamos entrar propriamente no que Kardec vai estudar acerca da pluralidade dos mundos habitados. ele trata do assunto no primeiro ano da Revista Espírita, março de 1858, quando ele então vai escrever o seguinte. E é extremamente atual o que ele escreve. Quase 160 anos atrás, mais precisamente, 158 anos atrás, Allan Kardec pergunta o seguinte. Por que a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do universo, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? Que homem sensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para recriar os nossos olhos. Qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu? Quer dizer, já com o seu raciocínio extraordinário mostrando que o universo não estava aí apenas para deleitar os nossos olhos mas durante as madrugadas, não. Havia uma finalidade superior em torno desses mundos todos. E ele diz, chegamos, pois, a concluir pela pluralidade dos mundos habitados. E esse raciocínio é confirmado pela revelação dos espíritos, pois que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à condição física de cada globo, que, entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Extraordinária síntese que Allan Kardec coloca a respeito da vida extraterrestre. A amplitude do que ele escreve aqui em um parágrafo apenas, quase, mostrando que a vida existe em toda parte, que ela é física, ela pode ser mais evoluída, menos evoluída do que nós, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, cultural e até mesmo do ponto de vista corporal, da existência de diferentes seres, não é? E ele prossegue dizendo, esclarecendo mais ainda, está lá na Revista Espírita, março de 1858. Ainda mais, sabemos hoje, isso é extraordinário, gente, porque ele está antecipando, de certa forma, o trabalho de uma ciência que hoje chama-se ufologia, que é a ciência que está estudando os contatos com as civilizações extraterrestres, não é? Ele diz assim, sabemos hoje que podemos entrar em relação com eles. Eles quem, gente? As outras civilizações, as civilizações extraterrestres. E obter informações sobre o seu estado, sabemos igualmente que não apenas são habitados todos os globos, por seres corpóreos, mas que o espaço também é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis, por causa do véu material e que revelam a sua existência por meios ocultos ou patentes. Quer dizer, ele também vai ampliar o conceito de vida extraterrestre, não somente nos outros globos, globos nos outros planetas, não é? Mas também nos espaços, na vida espiritual, nos planos diversificados que polulam em torno dos próprios planetas e das próprias luas de tais planetas. E conclui Allan Kardec dizendo, assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, nos globos sólidos, no ar, nas entranhas da terra. Olha que coisa extraordinária Kardec dizer isto. A vida nas entranhas da terra. E há teorias, inclusive dos ufólogos, de civilizações nas entranhas da terra e de outros mundos, não é? E até nas profundezas etéreas também dos espaços. E ele diz, haverá nessa doutrina alguma coisa que repugne a razão? Não é, ao mesmo tempo, esta doutrina grandiosa e sublime? Ela nos eleva por nossa própria pequenez. Bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Então, já vemos aí claramente os fundamentos básicos da doutrina dos espíritos sobre a pluralidade dos mundos habitados. A vida é ampla, diversa, ela é multiversa. Allan Kardec está dizendo isto. Claro, ele chegou a essa conclusão por sua própria cabeça. Não, ele chegou a essa conclusão ouvindo os espíritos. Allan Kardec, a sua vida inteira, ouviu os espíritos superiores sobre a vida universal e tirou, portanto, as suas conclusões. Agora, como que essa vida vai se processar? Lá na Gênesis, capítulo 14, página 133, ele vai explicar para nós, no subtítulo que ele chama Os Fluidos. E ele diz assim, Nos planetas desconhecidos que se estadeiam ao vosso redor, uma portentosa diversidade inimaginável se acha espalhada por tais moradas eternas que vagam nos espaços. Já está nos mostrando aí o que, gente? A pluralidade, não é? A diversidade da vida. É difícil a gente imaginar isso? Não! Por quê? Aqui na Terra mesmo, nós podemos depreender este assunto verificando a vida diversa que existe, por exemplo, nas profundezas dos mares. Que existe nas florestas tão diversas, por exemplo, a vida entre as aves e entre os peixes não é tão diferente. No entanto, cada um dentro do seu ambiente tem condições de se desenvolver e não será diferente também nos diversos mundos do espaço sideral. No livro dos Espíritos, o livro básico, que inaugura a doutrina dos Espíritos, na resposta à questão de número 181, ele vai falar sobre essa realidade multiversa. Aliás, aí não é Kardec que fala. Aí são os Espíritos superiores que respondem a Allan Kardec sobre essa diversidade da vida em outras plagas. Eles dizem assim na questão 181. Os seres que habitam diferentes mundos têm corpos diferentes dos nossos e de acordo com as condições dos mundos em que habitam. Extraordinário isso! Esse envoltório, ou seja, esse corpo, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram. Isso é essencial para a gente compreender, porque muita gente está querendo encontrar vida extraterrestre igual a nossa aqui na Terra, mandando espaçonaves, pesquisa para Marte, para Júpiter, para Saturno, tentando encontrar. A gente chega lá, como não vê vida igual a nossa, diz que não tem vida. Ora, Kardec já está nos mostrando aí que tudo é relativo com a situação do mundo em que se organiza a matéria. E Chico Xavier, sendo ele próprio a reencarnação de Allan Kardec, dá mais esclarecimentos ao receber o livro O Consolador pelo Espírito de Emmanuel, na questão de número 73, quando se pergunta a Chico, Emmanuel, se a humanidade terrestre é idêntica à humanidade desses outros homens. E Emmanuel, com muita sabedoria, em completa sintonia com que Allan Kardec estipulara um século antes, vai responder. Nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível. Em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo, mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Ou seja, nós participamos sim de uma comunidade de espíritos em evolução, uma comunidade universal, porém distinta. Essa comunidade é distinta, ela não é idêntica entre os mundos, ela varia entre os mundos. Os seres extraterrestres que habitam, por exemplo, Marte, que habitam Saturno aqui no nosso sistema solar, que habitam Júpiter, que habitam outros exoplanetas de sóis diferentes, sóis que não sejam o nosso próprio sol, são diversos da vida terrestre. Os corpos são diferentes, eles estão em sintonia com a condição de cada mundo. É isso que Emmanuel, em resposta, no capítulo terceiro do livro O Consolador, na pergunta de número 73, em sintonia com Allan Kardec, na 181 do Livro dos Espíritos, está nos explicando. E aí vem André Luiz, nesse extraordinário livro chamado Evolução em Dois Mundos, um livro que descortina para nós não somente a formação dos mundos, a formação das galáxias, das nebulosas, dos sistemas solares, dos mundos, das luas, como também a evolução da vida nessas casas planetárias. E lá vamos ver ele falar sobre o fluido cósmico universal. Ele diz assim, o fluido cósmico universal é o elemento primordial onde vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Olha que fabulosa imagem, não é para a gente entender, como peixes no oceano. Nele operam as inteligências gloriosas que tomam o plasma e o convertem em habitações cósmicas de múltiplas expressões. Quais moradias que perduram por milênios formam assim impérios estelares. E no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o tempo e o espaço, oferecendo um campo gigantesco ao progresso das almas e dos seres. Então, é uma diversidade que nos escapa até mesmo a compreensão. Tudo tem a sua função, cada planeta, cada lua, cada sistema solar, cada nebulosa celeste, cada galáxia. E nós estamos falando só para efeito comparativo. O nosso sistema solar tem cerca de oito, nove planetas rochosos e gasosos, não é? O Sol é um planeta pequeno em comparação com o outro... O Sol é uma estrela pequena em comparação com outras que existem na nossa galáxia Via Láctea. Ela é considerada uma estrela de tamanho médio, pequeno para médio. Cerca de 60% das estrelas existentes na Via Láctea são aproximadamente do mesmo tamanho, do mesmo calor, da mesma intensidade do nosso Sol. Mas existem estrelas extraordinariamente maiores, como a estrela de Sirius, a estrela de Riegel, de Betelgeuse, muitas vezes, milhões de vezes maiores do que o nosso Sol. E assim é o infinito. Estima-se que a nossa Via Láctea, que nós podemos chamar de nossa cidade interestelar, tenha cerca de entre 300 e 400 bilhões de estrelas. O Sol é apenas uma delas. Se cada uma delas tiver 10 planetas, aí nós vamos saber quantos planetas existem na Via Láctea apenas. Só que a Via Láctea é uma galáxia. Há estudos que dizem que já existem. É possível chegarmos à conclusão que no universo conhecido pelos nossos telescópios há 1 trilhão e 500 bilhões de galáxias. Então só aí a gente já imagina a diversidade e a grandeza de Deus. Esse assunto é tratado também nesse extraordinário livro de Emmanuel, A Caminho da Luz. Um livro que deve ser de cabeceira para nossos estudos. Ele vai abordar também a história da formação do sistema solar e depois ele vai falar sobre a história da Terra. Neste livro, ele vai falar de forma poética o que eu acabei de dizer. Ele vai dizer, Ele está comparando, portanto, a Via Láctea é uma cidade interestelar. E nessa cidade existem edifícios para todo lado, uma grande cidade. O sistema solar é um edifício dessa grande cidade. E aí ele diz assim, Nossa casa não é a mais humilde, mas inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Além da nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, Arcturus, Antares, que são nomes de estrelas gigantescas, de brilho muito maior do que o nosso solzinho. E ele diz, E outras residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Em nossa cidade interestelar, surpreendemos milhões de lares. Ou seja, cada planeta é um lar. A Terra é apenas um lar entre milhões de lares. Nas mais diversas dimensões e feitios, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Extraordinária essa fala de Emmanuel. E aqui neste livro, A Caminho da Luz, que ele vai citar, por exemplo, uma casa planetária. A casa planetária que nós chamamos de capela, não é? Lá ele vai tratar num capítulo sobre o que? Sobre o degredo de capela. E antes de entrar no degredo de capela, eu vou contar o que o Chico me contou certa vez. Ele me disse, Geraldinho, Jesus, nosso senhor e divino mestre, não é o governador espiritual da Terra, simplesmente. Ele governa cinco planetas. Olhem para vocês verem a evolução do Cristo, né? O Cristo de Deus, que para nós representa guia e modelo. O ser mais evoluído que pisou a face escura do mundo, Jesus de Nazaré, pela revelação de Chico. É o guia espiritual de cinco planetas. Cada um desses planetas está numa condição distinta de evolução. Assim, ele é o guia também, o governador espiritual, de um dos planetas que gira em torno do sistema trino de Sirius. Que está relatado por Emmanuel no livro Renúncia, que é um planeta feliz. Um planeta que já atingiu o grau de felicidade. Ele é também o guia espiritual deste planeta que gira em torno da estrela de Capela, que hoje é um mundo regenerado. É o guia espiritual da Terra, mundo de provas e expiações. E ele também é o guia espiritual de um planeta primitivo chamado Piron. Para onde o decreto da Terra já começou a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Um planeta onde a humanidade lá ainda vive como os homens há milênios atrás viviam aqui na Terra, nas cavernas. Ainda sem descobrirem, por exemplo, a roda, o fogo, etc. E além desses quatro planetas citados, ele está formando ainda um quinto planeta. Então, a capacidade de Jesus escapa a nossa compreensão. Lá, sobre Capela, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer Há uma grande estrela na constelação do cocheiro que recebe o nome de Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela faz-se acompanhar igualmente de sua família de mundos. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se depuraram, física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Há muitos milênios, e aqui eu vou fazer um parênteses para dizer que Chico me revelou que isso aconteceu há 7 mil anos atrás. Portanto, no ano 5 mil antes de Jesus Cristo, não é? Há muitos milênios, um dos orbes de Capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Por que ele guarda muitas afinidades com o globo terrestre? Porque ele também é guiado por Jesus, não é? Este planeta atingira a culminância de seus extraordinários ciclos evolutivos. O planeta de Capela estava em transição planetária, como nós estamos hoje. Estava saindo da condição de mundo de expiações e de provas e entrando na condição de mundo regenerado. Mas aconteceu o que? Aconteceu o que nós todos sabemos. Alguns milhões de seres rebeldes lá existiam. Qualquer semelhança com a Terra de hoje não era coincidência, não é? Nós estamos carecas de conhecer e provavelmente somos nós os rebeldes de lá, não é? Que estão pelejando a não ser rebelde de cá, não é? Então, esses seres rebeldes lá existiam e uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. As grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram, então, localizá-los aqui na Terra. Então, houve, portanto, o decreto de Capela 7 mil anos atrás para a nossa terra em linha. Agora é o livro Renúncia. No livro Renúncia, quem já leu o início do livro vai falar sobre um planeta, não é? Qual que é esse planeta? O planeta que gira no sistema Trino de Sirius. Coisa interessantíssima, gente. Chico Xavier recebeu este livro em 1947. Vocês vão ver aqui que Emmanuel faz referência ao sistema Trino. Naquela época, a astronomia terrestre identificava Sirius como um sistema binário, porque os nossos telescópios, em 1947, apenas enxergavam duas estrelas em Sirius. E Emmanuel afirma que o sistema era Trino, ou seja, são três estrelas. Somente depois que o telescópio Hubble foi colocado em órbita da Terra e pôde focalizar o sistema de Sirius, se identificou, se não me engano, no ano 2004, que o sistema, na realidade, existe uma estrela que se esconde sempre e chegaram aos cálculos dizendo que o sistema, portanto, é Trino. Olha lá, Emmanuel dizendo, no início do livro, renúncia. Ei, Sirius, a portentosa esfera inconfundível em magnificência e beleza e grandeza. Por quê, gente? Porque Sirius é a estrela mais brilhante da nossa abóbora celeste. Quando nós olhamos para os espaços, nós vemos Sirius, que é a estrela mais brilhante aqui, do ponto de vista da nossa ótica terrestre. O espetáculo maravilhoso de suas perspectivas excedia a tudo que pudesse caracterizar a beleza no sentido humano. Três sóis, olha aí, antecipação científica na obra de Chico Xavier. Três sóis, sistema trino, rutilantes, despejavam no solo redondo oceanos de luz mirífica, em campeâncias inéditas, como lampadários celestes acesos para endêmico festim de gênios imortais. E aí ele vai falar sobre os seres de Sirius. Como é que é? Porque a gente tem curiosidade, não é? E ele dá uma colher de chá. Olha o que ele diz. Seres alados iam e vinham, obedecendo a objetivos santificados, num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos perículos. Penetramos num templo de majestosas proporções, dominados por pensamentos intraduzíveis. Muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário Augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. Portanto, ele nos deu aí uma palhinha, uma dica, como é que é uma humanidade santificada no amor e na sabedoria, uma humanidade feliz no sistema de Sirius. E aí vamos ao livro, na realidade, o primeiro livro que Chico vai discografar, o segundo que ele vai publicar em sua vida, escrito pela própria mãezinha de Chico, Maria de São João de Deus, o livro chama-se Cartas de uma Morta. E ela vai relatar a visita que ela faz, não somente à Marte, mas também à Saturno. Mas antes, o guia espiritual dela vai dizer, vai mostrar para ela e dizer, a mundos de todas as espécies e diversificados em sua natureza, mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. Então, há uma solidariedade geral entre essas humanidades extraterrestres conosco também. E precisamos entrar nessa consciência cósmica. Essa imagem aí nos remete à consciência cósmica. Temos que entender que somos espíritos imortais que vamos vencer a morte, transpor os séculos, os espaços e as imensidões. Aqui, então, vamos entrar em dois relatos, tanto da mãe de Chico, Maria de São João de Deus, na obra Carta de uma Morta, quanto também do espírito do maranhense Humberto de Campos, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que também vai escrever através de Chico Xavier. Primeiro, a mãe de Chico vai visitar Marte e vai descrever a densidade Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera mais rarefeita, portanto, muito diferente da nossa. Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espadas ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitativas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Vi oceanos, apesar da água se me afigurar menos densa, e esses mares muito pouco profundos. Há ali um sistema de canalizações, mas não por obras da engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta, que põe em comunicação contínua todos os mares. Não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas, onde os felizes habitantes desse orbe desempenham as suas atividades. As águas são muito mais raras, as chuvas quase que não se verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Grande parte das águas desapareceram nas infiltrações do solo. Olha, essas conclusões estão sendo chegadas agora pela NASA, viu gente? Isso que o Chico escreveu em 19... publicou em 1935 e recebeu em 1927 e 1928, a NASA está chegando agora a essa conclusão, que há água em Marte, no entanto a água é rara, e que elas se infiltraram nos solos. Combinando-se, como diz aqui a prefeitura de Maria de São João de Deus, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe. Hoje se sabe, por exemplo, que elas estão mais localizadas nos polos marcianos, na condição de gelos. Agora já é o espírito de Humberto de Campos. O livro chama-se Novas Mensagens. Ele vai ser convidado pelo guia espiritual dele a visitar em espírito a humanidade marciana. E ele relata para nós o seguinte... Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza, assim como a mãe de Chico, não é? É outro plano, é outra condição de vida. Ao longe, divisei cidades fantásticas, por sua beleza inaudita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel, ou os ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas poçantes, como se fossem surtidos de novos elementos semelhantes ao hélio, balançavam-se ao pé das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Tive, então, ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, um corpo cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Aqui, Humberto de Campos está fazendo referência, portanto, que os corpos dos marcianos são muitos, muito diferentes dos nossos corpos terrestres. Portanto, não vamos querer achar lá uma humanidade semelhante à nossa. É outra humanidade, outra condição espiritual, física, de desenvolvimento física, que está, portanto, distinta da nossa. Humberto de Campos disse, Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que os nossos irmãos terrestres das grandes metrópoles terrenas se mergulham. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. Era tempo, contudo, de observarmos a cidade com as suas disposições interessantes. Atingimos extensa praça, onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência, tocada de majestosa simplicidade. Na atmosfera ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que nos reclamavam a atenção, explicando-nos que se tratava de espessas aglomerações de vapor d'água, citadas por, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido. E, por fim, ele conclui. Em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores. Mas não comem, portanto, carne animal. Todavia, completa Humberto de Campos. Ao apagar das luzes diurnas, o grande templo enchia-se de polvo. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida. Daí podermos examinar a multidão à vontade em seus mínimos movimentos. Todos os grandes centros deste planeta sentem-se incomodados. Olha só, gente. Todos os grandes centros do planeta marciano sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. O único orbe de aura infeliz dentre suas vizinhanças mais próximas. Quer dizer que nós não estamos bem na fita, né, gente? Nós não estamos bem na fita. Olha só. Humberto de Campos, então, vai dizer, terminando a sua locução sobre o Marte. Desde muitos anos, olha aí, enviam os marcianos mensagens ao globo terrestre, ao globo terráqueo, através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Então, há muito ainda que estudarmos, que pesquisarmos, né? Agora, ele vai visitar também Saturno. Agora, ele não. É a mãe de Chico, Dona Maria de São João de Deus. É muito engraçado o que ela fala sobre a humanidade de Saturno. Saturno é o mundo mais evoluído que Marte. É o mundo feliz, não é? Agora, antes de entrar no assunto de Saturno que Dona Maria de São João de Deus fala, eu quero entrar no assunto que o Chico me contou. Certa ocasião, o Chico me contou que o Emmanuel falou com ele, olha, você se prepara, tenha um dia de alimentação muito frugal, coma somente frutas, tome sucos, não se alimente de carne, de espécie alguma, porque eu vou lhe tirar do corpo que você recebeu um convite. E o Chico perguntou a ele, é a Chico que está estacionada numa das luas de Saturno. E o Chico ficou espantado com esse convite e foi, atendeu o pedido de Emmanuel, não se alimentou de carne, nem de coisa muito pesada, comeu só frutas, tomou sucos. E foi à noite então, Emmanuel apareceu e tirou do corpo físico. Portanto, a viagem foi em espírito, não é? Viagem astral, em perispírito. E Emmanuel o levou até Saturno. E chegando lá em Saturno, o Chico se espantou. Numa das luas de Saturno estava estacionado em uma nave gigante, como essa aqui. Uma nave gigante. Disse meu Chico que a nave era tão grande, que ela quase que era do mesmo tamanho da lua de Saturno. E Emmanuel explicou a ele, esta é uma nave, é uma nave-mãe, e ela está em defesa de todo o sistema solar. E o Chico foi conversar com o comandante dessa nave. Eu perguntei a ele, o Chico, mas como que vocês conversavam? Você fala em português? A gente é burrinho, né? A gente faz pergunta burrinho. E ele falou assim, não, meu filho. Eu conversava com ele pelo pensamento. E ele me respondia pelo pensamento. Nós não trocávamos palavras, mas eu entendia o pensamento dele e ele entendia as minhas questões. E o tal comandante explicou ao Chico que ele era o comandante-chefe de defesa do sistema solar. Olha só. E ele estava atuando em nome do Cristo do sistema solar. O chefe dele, portanto, era acima de Jesus, o Cristo do sistema solar. E eles então conversaram e ele explicou ao Chico que a tarefa dele estava justamente direcionada para a defesa do nosso sistema solar contra invasões de civilizações que, embora evoluídas tecnologicamente, cientificamente, ainda guardavam o lado moral não evoluído, né? Portanto, o lado sentimental como uma pedra e que eram predatórias. Nós não sabemos é nada, né gente? A verdade é essa. Nós não sabemos ainda nada. Mas vamos ver aqui a mãe de Chico. Ela diz assim, vi várias habitações de estilo gracioso. Portanto, em Saturno, né? A humanidade de Saturno. Onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância, para mim, desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. E prossegue. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores que tomei por variadas nuvens. E, ao mesmo tempo, notei que seres estranhos, aqui ela vai nos descrever os seres saturninos, seres estranhos, evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Olha que coisa! Para ela eram pequenos monstros. Nada tinham de comum com os tipos da humanidade terrestre. Com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade. Portanto, os marcianos, ou os marcianos não, os saturninos têm essa condição. Agora, o mais curioso, então, é o que ela fala sobre eles. Ela fala assim, Essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos homens terrenos. E a preocupação máxima de sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com as suas habitações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas da perfeição e da beleza estacionam, preparando-se para um glorioso futuro. Há uma curiosidade aqui que ela vai dizer também, embora não esteja na apresentação, ela vai dizer que as crianças de Saturno com seis meses de idade, olha só, as crianças Saturno, elas têm a mediunidade no grau máximo e são capazes de se comunicarem pelo pensamento com todas as criaturas do sistema solar inteiro. Já pensou o que é isso? É como se fosse um mundo de Chico Xavier. Já pensou que beleza? Todo mundo aqui fosse tipo Xavier, capaz de se comunicar pelo pensamento, com seis meses de idade, não é? Aqui, neste mesmo livro, Cartas de uma Morta, o guia espiritual da mãe de Chico vai nos convocar. Ele diz, cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Esse é o nosso objetivo, não é? Por isso que nós estamos aqui estudando, para meditar, para entender o que a doutrina dos espíritos nos dá para o nosso entendimento, para o nosso aproveitamento espiritual. Aqui, outra obra de Humberto de Campos, a obra chama-se Crônicas de Alentúmulo, que ele também faz referência às civilizações extraterrestres. Ele diz assim, Há uma providência misericordiosa acompanhando os surcos evolutivos da Terra. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo da paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Olha só! Nós precisamos achar a paz aqui na Terra para entrarmos em sintonia com os outros mundos do nosso sistema solar que são mais evoluídos do que nós. Por isso que o Chico vai nos dizer no livro, como eu fiz referência há pouco, plantão de respostas, ele diz, estamos sim, é o próprio Chico respondendo indagações a respeito da transição planetária, estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária, as calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas, estarão por toda parte do planeta. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano 2057. Portanto, só depois de ultrapassarmos dessa marca é que nós teremos chegado, portanto, a essa condição regenerada. mas para isso é preciso que várias coisas aconteçam. O Chico completa dizendo assim, mas antes disso, ou seja, antes de 2057, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo de mudanças. E aí vamos ver novamente Emmanuel em outro livro chamado Justiça Divina, esse livro foi publicado em homenagem ao centenário do livro Céu e Inferno, e ele vai também fazer referência às civilizações. O título desta mensagem chama-se Anticos mundos superiores. Ele escreve assim no final, não podemos aliar-nos do preço que a terra pagará pela promoção. Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de serviço. Então todos estamos convocados a essa transformação global a que estamos jungidos. Obreiros da imortalidade. Ele nos chama de obreiros da imortalidade. Contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças elevando-se em direitura a outras flagras do universo. Isso está, portanto, em justiça divina. Então nós temos dois caminhos. Ou aceitamos a transformação pela nossa própria reforma, pelo trabalho no bem, ou então nós também temos outro tipo de caminho. Quem quiser pode ir. A passagem é só de ida. É a passagem para o mundo primitivo chamado Quirom. O Chico me falou que começou esse decredo da terra para Quirom desde a Segunda Grande Guerra Mundial. O César Carneiro vai relatar esse caso, essa conversa de Chico com a nossa querida Igorina Cunha. Está lá neste livro Recordações. Vários ensinamentos, valorosos ensinamentos com Chico Xavier e César Carneiro. Vai relatar essa conversa. Por quê? O que que Igorina fala? O Chico foi visitar a Igorina lá em Sacramento, Igorina Cunha, e pergunta a ela assim, Igorina, você está ouvindo o lamento, o choro do povo durante a madrugada? E ela falou assim, não, Chico, não estou ouvindo coisa nenhuma. O que que é isso? E ela falou, não, você não ouve durante a madrugada? Eu ouço o lamento deles, o choro deles. Mas que choro é esse, Chico? Eu não ouço nada. Aí o Chico explicou para ela, não, durante a madrugada eu vejo as naves que chegam buscando nas sombras e nas trevas terrestres, os espíritos insubmissos, os espíritos ligados aos crimes, aos vícios, aos desvios de toda a natureza, às guerras, e eles estão sendo retirados dos planos trevosos e sombrios da Terra, à força e levados para a Lua. e da Lua eles estão indo ao planeta primitivo, que ele me chamou de Quiron. Então, se vocês quiserem ir, toda noite está tendo esse tegredo. Quem quer, levanta a mão, a gente anota o nome, né? Luiz Antônio. Luiz Antônio. Toma conta, né? Então, gente, a gente não pode brincar com isso, porque isso é a nossa realidade. Quando um homem visou na Lua, em 20 de julho de 1969, o Chico vai dizer que as potências angélicas do sistema solar se reuniram no planeta. Nós relatamos isso aí no Data Limite. Elas se reuniram pela terceira vez nas proximidades da Terra. Elas haviam se reunido quando o mundo foi formado, depois quando Jesus esteve entre nós, pessoalmente. e lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel faz, em 1938, a previsão de que até o final do século XX, elas se reuniriam de novo na Terra. E o Chico me conta, em 1986, que elas já haviam se reunido no dia que o homem pisou na Lua, em 20 de julho de 1969, porque estavam preocupados lá nessas conversas que nós tínhamos com Chico em Uberaba. ele vai revelar, portanto, que naquela época foi dada à humanidade um prazo de 50 anos. Vocês viram ele falando aqui no pinga-fogo do prazo de 50 anos, né? Caso a humanidade não entrasse numa conflagração nuclear destruidora, nós teríamos então chance de evoluir mais rapidamente. Então, a partir daí, nós temos dois caminhos. E já estamos no final desse período. Falta menos de três anos para chegarmos, portanto, a julho de 2019 sem guerra nuclear. E o Chico fala comigo assim, se a gente vencer essa prova, é como se nós estivéssemos diante de uma prova. Se a gente for vencer essa prova bélica, de vencermos o impulso bélico da humanidade de nos destruir uns aos outros, nenhum de nós pode prever, segundo ele, os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Em todos os campos da humanidade, da ciência, da filosofia, das artes, da espiritualidade, da medicina, haverá um progresso acelerado. Assim como ele fala no plantão de respostas, que para chegarmos em 2057 como mundo regenerado, será necessário um aprofundamento das reformas, um aceleramento das mudanças que, portanto, por lógica dedutiva, nós vamos considerar como sendo a partir de julho de 2019. e para isso a gente tem que vencer isso aqui, essa condição, esse impulso bélico de nos destruirmos. Isso aqui são as ogivas nucleares que existem no mundo hoje. Os Estados Unidos tem 4.075 ogivas nucleares, termonucleares. A Rússia tem também mais do que os Estados Unidos, mais de 5.000, não é? 5.192. Tudo isso aí, somado com a Europa, a Índia, o Paquistão, a China, dá 10.327 ogivas termonucleares. Se essas ogivas todas fossem explodidas hoje, daria para destruir a Terra 80 vezes. Então vocês acham que os nossos irmãos de outros planetas do sistema solar estão satisfeitos com isso? Claro que não. Eles estão preocupados com isso. Estão interferindo, sim, nos nossos exércitos, desligando ogivas. Recentemente, essa semana, um dos foguetes que iria levar supostamente coisas científicas para o espaço foi explodido no lançamento. Será por quê? Eles estão preocupados. O Chico dizia isso, que eles interfeririam para que nós não acabássemos com a vida aqui na Terra. Porque certamente que a explosão da Terra afetaria eles também. Quer dizer, a irresponsabilidade dos homens não pode ultrapassar o próprio domínio, não é? Por isso é que eles se interessam. Porque nós, ao destruirmos a nossa existência aqui na Terra, nós não estamos destruindo somente o plano físico, não. Estamos destruindo o plano espiritual. Estamos colocando em risco o equilíbrio do sistema solar inteiro. Então, por isso mesmo, nós temos que prestar atenção. Este é o ex-ministro da defesa do Canadá. Ele dirigiu as forças armadas do Canadá, aeronáutica, marinha, exército e as forças armadas por 27 anos consecutivos. E lá no Data Limite, ele vai dizer que os objetos voadores não identificados são tão reais quanto os aviões que voam sob as nossas cabeças. Não é qualquer pessoa que está dizendo isso, não. É o ex-ministro da defesa do Canadá que esteve à frente da defesa canadense por 27 anos consecutivos, falando, claro, da existência dos seres extraterrestres. No livro O Evangelho de Chico Xavier, aí vamos ver também o prazo de 50 anos, só que agora é de 20, porque esse livro foi escrito no ano 2000. O Chico ainda estava entre nós, na Terra, e ele vai dizer o seguinte, devemos fazer tudo para evitar uma guerra. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, ou seja, no ano 2000, mais 20 anos, 2020, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. E Emmanuel, no livro Deus Conosco, portanto, vai resumir a tarefa do irmão Chico. Em 3 de agosto de 49, ele diz, é preciso criar espírito para o gigante. E o gigante é o Brasil. Ele mesmo explica o gigante adormecido, da sua grande missão em torno do planeta Terra, em torno das grandes nações, no concerto das nações, a missão de levar a realidade da vida ao entúmulo. Outro espírito de Robert Fulte, que é um inglês que veio escrever através de Chico Xavier, no livro Falando a Terra, no século XVI, ele foi o primeiro historiador da história do Brasil. Inglês, viajando pelo Brasil, ele escreve o primeiro livro sobre a história do Brasil, no século XVI. que escreve através de Chico essa bela passagem que nos conforta. Somos aqui trabalhadores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Nós estamos plantando, minha gente. Graças a Deus, plantando as sementes do bem, da fraternidade, do amor, da justiça, para que esta plantação, esta semente do consolador prometido pelo Cristo, consubstanciado na doutrina dos espíritos, cresça e dê frutos de luzes, de paz e consolação para muitos. Emmanuel vai nos dizer, o homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado a partir, naturalmente, de 2057. Para isso precisamos nos dar as mãos uns aos outros na construção desse mundo melhor. Por quê? Porque muito breve, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em uma psicografia de Chico em Pedro Leopoldo. Muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe nesse entendimento, para que sejamos parte desse processo construtor da nova era em nome de Deus. Aplausos